Olá turminha, tudo bem? Hoje nós temos a nossa aula de música e hoje nós vamos precisar de alguma coisa para a nossa aula. Nós vamos precisar de um cone. Então eu vou ensinar vocês como fazer um cone para nós utilizarmos na nossa linha de música. Eu preciso de uma folha, também de uma tesoura e pode ser um durex ou pode ser cola. Então o que nós vamos fazer? Nós estaremos fazendo o nosso cone aqui. Vamos juntar essa parte para cá e essa para cá. Vamos ir puxando até formar um cone. E olha só, agora aqui em cima eu vou colar um durex. Vocês podem estar colando com cola, tá? E essa parte que sobrou aqui nós vamos cortar. Aqui também. Aqui está o meu cone. Ele também pode ser substituído por um copo ou também um cone se vocês tiverem. Tá bom? Então vamos lá para a nossa musiquinha? Este cone vai virar Vai virar um microfone Este cone vai virar Este cone vai virar Vai virar um violão Vai virar um violão Este cone vai virar Vai virar um chapéu Este cone vai virar Vai virar um sorvete Vai virar um sorvete Este cone vai virar Este cone vai virar Vai virar um telefone Vai virar um telefone Este cone vai virar Este cone vai virar Vai virar uma luneta Vai virar uma luneta Este cone vai virar Este cone vai virar Vai virar um tambor Este cone vai virar Este cone vai virar Vai virar um travesseiro Vai virar um travesseiro